Música Resultado, Rússia e Redação Final, Orçamento Geral do Estado, Reunrua do Nulo, Ressinhaat. Haruko Onaba, Presidente, Parlamento Nacional. Há fim, aprova o Orçamento Geral do Estado, Rússia e Redação Final do Nulo, Ressinhaat e a votação final global e a dader Comissão C Parlamentar de tratamento de finanças públicas e técnico será o seu Ministério do Finanças. Há o que a Redação Final e a Rússia e Redação Final não se submete a que a Presidente do Parlamento Nacional e a quarta semana pode encaminhar o seu Estado. Presidente da Comissão C, Sede Lidia Faria dos Santos, informa o seu Redação Final que afeta a mudança do teto orçamental, mas é o sofrimento do balão e a parte do salário não vencimento, bens do serviço, correntes no capital menor, também proposta o balão e a aprovação. O total do orçamento do teto muda, mantém o bilhão de 1,95 bilhão, mas muda isso e não é a rubrica. Então, muda a proposta toda, mas o impacto da mudança da rubrica do Parlamento Nacional, RASIC mudança do salário vencimento do bens de serviço, mas o Ministério Petroli Mineral, mudança do bens de serviço do capital menor, mas o Instituto Geosciência mudança do bens de serviço do salário vencimento. Também é a rubrica do aluno, mudança, mas é o impacto do teto total, mantém o bilhão de 1,95 bilhão. Orçamento Geral Estadu, Tindang Riuron Resinghat, Hamutuk Bilhão Ida Pontusia, INB, Foti Barakliu, Husifundu Petrolifero, o total Bilhão Ida Pontus Torno Resimvalu. Juan Deku Vicente, Jamin Dos Santos, ZMN. Juan Deku Vicente, Jamin Dos Santos, ZMN.